Graças a Deus Aleluia Graças a Deus Aleluia Eu sou o Senhor Rei de Israel Santo Redentor Com o peço e o fim Sou o fiel Com o peito de Deus Eu sou a pôr Sou o poder Eu sou o amém Estrela da matrícula Eu ouvir a dor Cruz de salvação Conheço a Tua cor E ouço o Teu favor De minha bênção Não falarei Não há o que temer Contigo meu sonho Não tinha sonho Porque sou Teu Deus De volta de Deus De Seu Senhor O que é o que temer Eu sou o Senhor Rei de Israel Rei de Israel Santo Redentor Começo e o fim Sou o fim Amor Verdadeiro Deus Eu sou a cura É o que temer Eu sou o poder Eu sou o poder Eu sou o poder Amém. 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 Amém.